Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje vocês vão acompanhar aqui um pouquinho do meu dia, tá bom? Então se você já gosta desse tipo de vídeo, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Gente, agora é bem cedinho, a turma aqui em casa nem é gordura, mas eu vou preparar um bolinho, café da manhã pra nós, tá? E aí eu vou mostrar o que vai acontecer no meu dia, tá bom? Gente, então aqui eu coloquei uma xícara e meia de farinha de trigo, tá? Agora uma xícara de açúcar, meia xícara de achocolatado, vou misturar aqui bem. Agora vai dois ovos. Um quarto de óleo. E agora o quarto de água ferventa. E aí E aí E agora uma colher rasa de fermento em pó. Agora vou colocar aqui em uma forma untada e enfarinhada. E aí Agora a gente vai levar pro forno pré-aquecido a 180 graus de 30 a 40 minutos ou até ficar pronto. E aí 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 Tchau, tchau E agora a gente vai fazer a cobertura Ó, coloquei duas colheres de achocolatado Agora eu vou colocar duas de leite E meia de manteiga E agora um quarto de leite condensado E agora a gente vai licar aqui Em fogo baixo, tá? E vamos misturar tudo isso E agora um quarto de leite condensado E agora um quarto de leite condensado Até o bolo sair, tá? E agora um quarto de leite condensado E agora um quarto de leite condensado E agora um quarto de leite condensado E aí 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 A gente tá aqui Na fase E aí Da chão E a gente tá aqui Pra fazer chá Então aqui eu tenho um de hibisco E E esse aqui É cavalinho Tá? Que por sinal Gente Aqui na minha cidade É muito cara Tá? Ó Mas eu comprei Esses dois aqui Porque tava em falta E essas aqui São as coisinhas Pra gente Passar aí O decorrer da semana Às vezes tem um pouquinho mais, tá bom? 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal